Como foi o ritmo de Mercedes, Aston Martin, Ferrari? E tem treta na Mercedes? Depois o Toto ouvi falar para o Hamilton, se concentra aí e vai pilotar? Vamos falar sobre isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e veja agora a McLaren cromada que foi anunciada agora nesta tarde de segunda-feira e será a grande atração, a pintura de Silverstone, só que, claro, eles não deixaram o carro todo cromado. Vou ver se eu consigo colocar o trailer todo aí para você acompanhar. E aí, gostou dessa McLaren cromada? Diz aí nos comentários. Agora vamos falar sobre as equipes que vocês perguntaram, os membros perguntaram. Já fizemos um vídeo falando sobre a McLaren, respondendo aos membros que perguntaram sobre a McLaren. Agora vamos falar de Mercedes, Ferrari e Aston Martin. O Mako está perguntando se o ritmo da Ferrari, com esse ritmo apresentado, se dá para dizer que a segunda metade da temporada, com as atualizações, eles vão brigar mais próximos da Red Bull e pegar o segundo lugar nos construtores. Mako, o que acontece é que a Ferrari parece que está começando a caminhar para um período realmente melhor. Ela parece que está encontrando o seu caminho de resolver os problemas e desenvolver esse carro. Só que qual é o problema? A gente nunca pode achar que porque fez uma corrida boa, então tudo vai ser ótimo. Quando eu falo aqui para vocês que no segundo semestre as coisas devem ficar um pouco mais próximas, é pela questão do escalonamento e sim, de algumas atualizações que já estamos vendo das equipes agora. A Ferrari tende a reduzir o gap para a Red Bull, não brigar efetivamente com a Red Bull, mas reduzir o gap, e deve sim brigar pela segunda posição nos construtores até o final, até porque Ferrari e Mercedes são equipes que têm acostumado a oscilar muito. A gente tem que ver quem vai desenvolver melhor essa plataforma que está tendo agora, mas a princípio a Ferrari tem sim boas chances de conseguir esse segundo lugar nos construtores. Essa pergunta também é bem parecida com a do Vinícius Alves, que indaga quem é a segunda força hoje da Fórmula 1, Ferrari, Mercedes ou Aston Martin? Eu diria que no ritmo puro e na possibilidade de pistas, Aston Martin talvez tenha uma leve vantagem, mas muito leve mesmo. Essa vantagem já foi maior no início da temporada. Mercedes e Ferrari estão bem ali na cola, na performance pura, só que como nós temos visto e como citei agora, são equipes que oscilam muito. E essas osciladas podem nos dar uma impressão de que, na verdade, a Ferrari agora é a nova segunda colocada e depois a Mercedes, sendo que, na verdade, nós estamos vendo que essas equipes oscilam, em determinados grandes prêmios você tem características que favorecem uma ou outra e, claro, tem a questão do desenvolvimento. A Aston Martin parece estar mais estável no desenvolvimento do seu carro até o momento, enquanto Mercedes e Ferrari precisam compreender a nova plataforma para poder desenvolver melhor, mas, claro, que os ganhos já estão aparecendo aí. É difícil cravar quem é a segunda força agora, mas diria que a Aston Martin está um pouquinho acima. O Gustavo está perguntando qual foi o ritmo de corrida da Ferrari, da Mercedes e da Aston Martin. E aí eu apresento para vocês esse gráfico muito legal do Fórmula Day Analysis lá do Twitter. Fique à vontade para você ir lá segui-los, que é muito bom. E você consegue ver a variação do tempo de volta de cada um aqui. Por exemplo, o Leclerc teve uma variação maior, teve períodos que ele foi mais lento que o Sainz e em períodos que ele foi mais rápido. O Sainz foi, no geral, mais consistente, mas não conseguiu ser tão rápido quanto o Leclerc, até porque também ele teve que pegar mais tráfego que o Leclerc. Também há uma diferença legal, fazendo um parêntese aqui, do Norris para o Piastre. Houve uma diferença, de acordo com o Fórmula Day Analysis, de quase oito décimos por volta entre Norris e Piastre. Lembrando que o Norris estava com as atualizações e o Piastre sem. Isso é um bom indicativo para a McLaren. Considerando que o Piastre chegou há pouco tempo e ainda está pegando a manha do carro, vamos reduzir essa diferença para meio segundo? Então, seria meio segundo de ganho entre uma especificação e outra. É muita coisa na McLaren. Eu fiquei devendo essa informação no vídeo passado. Mas voltando aqui para a Aston Martin e Mercedes, você consegue reparar que o Stroll foi o pior de todos esses carros aí, de Ferrari, Aston Martin e Mercedes. Ele foi o pior de todos, ele variou muito, apesar de, em determinado momento da corrida, ter sido tão rápido quanto o Leclerc, por exemplo. Só que a variação do Stroll foi muito maior, foi muito mais inconsistente. O Alonso foi mais consistente que o Russell e menos consistente que o Hamilton, porém conseguiu terminar à frente, enquanto o Hamilton andou melhor do que o Russell. Só que no quadro geral, a Mercedes não foi tão rápida quanto a Aston Martin e a Aston Martin não foi tão rápida quanto a Ferrari. Então, nessa corrida em específico, nós tivemos uma Ferrari como segunda força, uma Aston Martin chegando como terceira força, se a gente quiser excluir a McLaren do Norris dessa brincadeira, e a Mercedes vindo como terceira força. Então, seria esse o quadro da Áustria. Na Grã-Bretanha, isso pode mudar, até porque todas as equipes praticamente, ou talvez todas mesmo, tenham atualizações grandes em Silverstone. As coisas podem mudar completamente. A gente pode ver até a McLaren brigando e se inserindo no meio dessa galera aí, o que seria bem legal também se ter isso no vídeo passado. Mas a grande pergunta de vocês é o seguinte, a questão da Mercedes por si só. O Marcelo Ribeiro está perguntando, apesar das punições de limites de pista, você acha que a Mercedes foi apenas fogo de palha no grande prêmio passado? Aí também tem a pergunta do Luiz Henrique, falando, a Mercedes ainda tem gás para buscar esse vice-campeonato, e o Hamilton parece que perdeu a paciência com a equipe? O Edson também está perguntando aqui, as diretas do Toto Wolff para o Hamilton, pode indicar que a renovação não está indo tão bem quanto eles insistem em dizer? São várias perguntas sobre a Mercedes. Então, respondendo já, começando primeiro pela equipe em si. Eu não vou dizer que é fogo de palha, mas também não vou dizer que é isso tudo. A Mercedes deu um bom primeiro passo, a Mercedes tem uma nova plataforma, está conseguindo desenvolver melhor, está mais otimista com o desenvolvimento, e são coisas que levam tempo. Na Fórmula 1, as coisas não funcionam do dia para a noite. Então, no segundo semestre agora, da Bélgica em diante, melhor dizendo, a gente deve ver uma Mercedes, Ferrari, a Aston Martin reduzindo o gap para a Red Bull, mas não necessariamente brigando por vitórias. 2024 é que as coisas devem dar uma embolada boa, sim, levando em consideração o escalonamento de túnel de vento. Então, a Mercedes vai brigar pelo vice-campeonato. Respondendo a pergunta de vocês, eu acredito que vai brigar junto da Ferrari e da Aston Martin, a gente vai ter um bom campeonato por esse segundo lugar. Agora, sobre Hamilton, Toto Wolff, isso é sempre muito, às vezes, midiático, mas também pode ser que indique alguma coisa. Não é comum a gente ver o Hamilton dando diretas para a equipe na imprensa, como ele tem feito desde o ano passado, porque ele está insatisfeito com o carro. Por outro lado, também não é comum ver o Toto Wolff falando assim com o Hamilton. Após a corrida, o Toto Wolff falou que não tem nada de errado entre os dois, que, na verdade, está tudo certo, que eles já estavam brincando, conversando e tal, que aquilo ali foi uma situação de corrida, ele apenas falou ali, concentra aí que o extra-pista a gente resolve do nosso lado. Então, eu não vou dizer necessariamente uma crise, mas, é claro, quando você junta os elementos, um carro que não apresentou a performance ideal, um heptacampeão reclamando, o chefe da equipe entrando no rádio para falar com o heptacampeão, a renovação do heptacampeão ainda não saiu, a Mercedes fala que não é dinheiro, que não é isso, que não é aquilo, aí você tem rumor de que é, na verdade, uma questão de ser embaixador, que não faz sentido. Enfim, você tem uma série de fatores aí que podem, sim, indicar que tem alguma coisa errada, que talvez as negociações não estejam tão boas assim, pode ser um indicativo, ao mesmo tempo que pode ser nada, por isso que é muito difícil falar. A gente está analisando apenas algo que chegou para a gente de uma forma muito abrupta e nós não sabemos o dia a dia e como as coisas estão acontecendo ali dentro. Talvez, se um jornalista que tem informações privilegiadas da Mercedes chegar e falar, olha, na verdade, as coisas não estão boas, aí as peças ficam mais claras. Mas, a princípio, eu trabalho com a ideia de que está tudo certo e que é algo normal da Mercedes, mas a gente tem que esperar para ver se é isso mesmo. Quero saber a sua opinião sobre tudo isso, todos esses assuntos aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!